É rapaziada, quem diria, hein? Quem diria décima rodada e o Atlético termina no G4 do Campeonato Brasileiro junto com o Palmeiras, junto com o Atlético Mineiro e junto com o Corinthians. A gente sempre fala das prateleiras do futebol brasileiro, né? Como o Atlético se desafia constantemente para fazer parte dessa primeira prateleira do futebol brasileiro. Em relação a este momento da temporada, um time que está no G4 do Campeonato Brasileiro, um time que está vivo na Libertadores, um time que está vivo na Copa do Brasil, acho impossível a gente não falar que é um dos melhores times do futebol brasileiro e que se desafia constantemente para estar nessa elite. Óbvio que existem alguns times com mais investimento, até mesmo com mais elenco, mas o Atlético tem resultados muito bons desde a chegada de Luiz Felipe Scolari. E a gente começa a olhar para o Campeonato Brasileiro de maneira diferente, né? Faz até lembrar de uma entrada ao vivo da Nádia Mauá de algum tempo no Globo Esportes, não sei se foi no começo desse ano ou no fim do ano passado, nesse processo de montagem de elenco que o Atlético vem vivendo. E a Nádia deixou bem claro que o Petralha queria um Campeonato Brasileiro mais constante, mais estável, diferente do que foi na temporada passada, onde o Atlético começa muito bem e chega até a assumir a liderança algumas rodadas e depois vai caindo. Então, assim, o desejo do Petralha, o desejo do clube como um todo era fazer esse Campeonato Brasileiro de 2022 da melhor maneira possível e desde a chegada do Filipão, a arrancada, a remontada, né? Que eu acho que é um termo que a torcida do Atlético até ela prefere. A remontada é clara, nítida e cristalina. Então, acho que a gente precisa exaltar também esse momento que o clube vive dentro de campo e no Campeonato Brasileiro. Bem nas Copas, obviamente, mas bem no Campeonato Brasileiro, que eu acho que dá um up, assim, na sua temporada, sabe? Porque são 38 jogos, tem jogo toda semana. Se você tiver mal no Campeonato Brasileiro, eu acho que, primeiro de tudo, vai refletir nas outras competições. Você também vai olhar, assim, o Atlético nas outras competições com certa desconfiança. E a própria torcida, ela vai, porra, tá bem nas Copas, mas tomar uma porrada por semana no Campeonato Brasileiro não consegue abraçar o time, não consegue criar essa relação com o time, essa identificação com o time, sabe? Então, vou pedir pra vocês deixarem o like no vídeo, como sempre, se inscreverem no canal, comentarem. Qual competição você acha que o Atlético deve focar? Foca nas Copas ou foca no Campeonato Brasileiro? E mandar um salve pra Evolução Pisos, pra United Gym e pra KTO, que são nossos patrocinadores que permitem a gente estar produzindo conteúdo aqui diariamente, beleza? Seguinte, rapaziada, vamos lá. Eu acho que a primeira pergunta que tem que ser feita, e eu acho que é uma pergunta muito importante, é como o Atlético chega no G4 do Campeonato Brasileiro? Quais foram os resultados que botaram o Atlético lá? Eu não tô esquecendo de nenhuma. Nossa arrancada, ela passa por vencer o Ceará, vencer Havaí, vencer Cuiabá e vencer Juventude. Vocês podem olhar e falar assim, porra, mas a gente só tá vencendo esses times, a gente empata com o Santos e perde pro Fluminense nesse período também, né? Não pode ignorar isso. Mas a gente só vence os times mais fracos do Campeonato? Cara, eu tenho uma teoria assim, que eu já repeti muitas vezes. O Campeonato Brasileiro, ele não é feito de 12 principais times, ou de 14 times muito competentes. Não é isso, cara. Essa propaganda que tentam vender, ela é falsa. O Campeonato Brasileiro, ele tem 6, 7 times ali de uma qualidade legal, o resto é realmente abaixo. Então, supondo que o Atlético seja, sei lá, o sexto melhor time do Campeonato, acho justo ali a avaliação, você pode discordar um ponto acima, um ponto abaixo, mas o sexto time do Campeonato, ou seja, você tem 14 times abaixo de você. Você tem 14 times abaixo de você. Se você tem 14 times e multiplicar por 3, 14 vezes 3, 30, 42 pontos. 42 pontos. 42 pontos vezes 2, 84 pontos. Você está falando de uma campanha de campeão. Obviamente, você não vai ganhar todos os jogos dos times que são piores que você, mas se você conseguir manter uma média ali de a cada 3 jogos, 2 vitórias, você vai fazer 60 e poucos, 70 pontos. Aí você vai se olhar numa fase mais avançada do campeonato e vai perceber, putz, estou no G4. Se eu forçar aqui nos jogos mais decisivos, se eu realmente me concentrar, eu posso vir a ser campeão. Então, o Campeonato do Atlético tem que ser esse. O Campeonato do Atlético tem que ser ganhar do Juventude, ganhar do Cuiabá, ganhar do Havaí, ganhar do Ceará, ganhar do Fortaleza. Também subir um pouquinho o nível. E começar a ganhar de Santos, começar a ganhar de Fluminense. Porque, a partir daí, o Atlético não vai deixar, em nenhum momento, essa parte mais de protagonismo da tabela. Então, acho que o Atlético está traçando um caminho equilibrado. Eu acho que a gente precisa falar da constância do time do Filipão. Não acontece uma vitória aqui e outra vitória ali. O time está se acostumando a ganhar. E, naturalmente, as vitórias vêm aparecendo, como foi no caso do Juventude. Não foi uma vitória que o Atlético jogou um fenômeno, não. O Atlético até melhora no segundo tempo, mas joga o suficiente. E eu acho que o suficiente é um termo muito importante para a gente destacar. Porque o suficiente, às vezes, é o que você pode oferecer. Nem sempre você vai jogar perto dos seus 100%, perto do seu teto. Às vezes, o que você vai ter para oferecer em uma temporada tão desgastante é 60%. E se o 60% for suficiente para fazer você conquistar 3 pontos, foda. Eu acho muito mais legal um time que consegue ganhar com 60%, com 50% do seu desempenho, do que um time que consegue ganhar com 100%. Porque dificilmente você vai conseguir jogar com 100%. Talvez os 100% ali, o seu teto, seja para as Copas. Sabe que ali você tem um confronto direto com o adversário e tudo mais. E talvez tenha sido isso que tenha feito o Atlético sofrer tanto na temporada passada. Era um time que precisava, para competir, estar sempre perto dos 100%. Esse Atlético atual, ele já ganha no nível mais baixo. Acho importante a gente destacar também o elenco do Atlético. Finalmente, como a gente falou, o Petrali queria montar um elenco exatamente para competir mais. E eu acho que esse elenco, ele existe. Acho que a gente está indo para um jogo contra o Fortaleza, um jogo difícil de campeonato brasileiro. Com muitos desfalques, a gente ainda vê um time competitivo. A gente olha para a terceira, quarta opção de algumas posições. E a gente ainda entende que dá para manter minimamente ali um nível contra um bom time do campeonato que acaba sendo o Fortaleza, sabe? Então, acho que também foi um ponto que fez a gente chegar onde a gente chegou. As entradas de Cittadini em algum momento foram muito importantes. Vitor Roque, enfim, vários jogadores ali tiveram um papel essencial. Cuide-o quando o Vitinho se machucou, tiveram um papel essencial quando o Atlético precisou. Então, a força do elenco também precisa ser destacada. E eu acho que outra pergunta que deve ser feita é O Atlético, ele tem condição de permanecer nessa zona? Que, como eu falei, ano passado foi um Atlético que até chegou distante, até chegou nas primeiras posições, mas não conseguiu se manter. O Casimiro, quando ele fala sobre esse Real Madrid multicampeão, ele diz isso, né? O nosso maior desafio diário é se manter entre os melhores. Não é chegar até os melhores. Chegar é razoavelmente fácil. E quando você pensa em se manter entre os melhores ou se manter nas primeiras posições do campeonato, pode parecer fácil a resposta. É continuar a fazer o que está fazendo. Mas, cara, passa muito por isso, sabe? É a partir do momento que as competições de mata-mata se afunilarem, o Atlético não abre mão do campeonato brasileiro. O próprio Filipão fala, jogar quarta e domingo não é o fim do mundo. E eu acho que essa declaração, ela é importante. A gente vai fazer até um vídeo sobre essa declaração, sabe? E é tentar contornar os percalços e evitar esses percalços também, sabe? De lesão, de suspensão. Porque eles atrapalham. O Atlético vai com o time muito modificado. O Triumph entrar o Fortaleza muito por causa disso, sabe? E, assim, é tentar criar um grupo mais vasto também. O que eu digo com isso? Cara, tá vendo que o John Mercado tá se destacando nos treinos? Dá uma oportunidade pro John Mercado jogar. Talvez você ganhe uma opção, sabe? Pô, tá olhando o Sub-20 e o João Pedro Moura também. Pô, bota o João Pedro Moura ali pra treinar com o principal. Talvez você ganhe mais uma opção. E eu acho que pra se manter aí, você vai ter que ganhar alguns confrontos diretos, sabe? A gente daqui a pouco tem confronto contra Palmeiras, contra Corinthians. A gente já ganhou de Flamengo. A gente perdeu pra Atlético Mineiro. Então, esses confrontos, eles têm uma importância também. O Atlético não pode ir pro Morumbi pra enfrentar o São Paulo e tomar de 4x0. Se quiser se manter nessa parte de cima da tabela. O Filipão tem o ano de 2018 como, acho que, o último grande case de sucesso dele. Que foi o momento que ele conseguiu fazer com que o Palmeiras fosse semifinalista de Libertadores. E chegasse como campeão brasileiro. Então, acho que até pensando em gestão de grupo, gestão de elenco. Saber quando utilizar uma peça. Saber quando poupar uma peça também. Eu acho que o Filipão tem essa experiência. Tem esse know-how. Tem essa capacidade de saber utilizar bem esse elenco. Um elenco que tá extremamente fechado com ele. A parceria do elenco. A união do elenco. A maneira que esse elenco vem se fechando. Eu acho fundamental. A maneira como esse elenco vem definindo um modelo de jogo. Eu acho fundamental, sabe? Então, confesso pra vocês que eu tô achando que o Atlético, ele pode ter uma história diferente do ano passado no Campeonato Brasileiro. Isso me empolga. O Campeonato Brasileiro já é um campeonato que há algum tempo eu queria ver o Atlético dando mais atenção. Queria ver o Atlético focando mais porque eu acho que quem focar no Campeonato Brasileiro já tem uma grande vantagem, sabe? O Campeonato Brasileiro, os principais times sempre estão divididos em Copa do Brasil, em Libertadores. Então, quem olhar pro Campeonato Brasileiro e falar Cara, eu quero te ganhar. Tem uma vantagem. Espero que alguma temporada aí pra frente o Atlético olhe com esse carinho. Mas ver a maneira como o Atlético já tá tratando o Campeonato, ela já é muito legal. Forte abraço. É nóis.